Esse movimento pode se estender por mais alguns dias. Eu comentei isso aqui ontem. A Bolsa pode se estender até a próxima reunião do Banco Central na quarta-feira que vem. Vai ficar aí realmente um grande otimismo que o FED vá diminuir esse passo e é muito provável que isso aconteça. O FED está realmente encurralado. Não vai conseguir combater a inflação. Vai parar de subir juros, não com a vitória sobre a inflação. Vai parar de subir juros, sim, com a derrota para a inflação. O que eu já vinha comentando com você aqui há bastante tempo. Era bem previsível que quando a crise financeira acontecesse, o FED iria ao resgate. E foi ao resgate. O bailout que vimos ontem foi um bailout. O governo, o FED, a secretária do Tesouro, dizem que não é um bailout. O bailout significa o resgate desses bancos, mas foi. Por quê? O contribuinte não vai pagar isso através do endividamento do Estado. O Estado não está dando dinheiro para esses bancos, né? Mas o contribuinte americano vai pagar através da taxa da inflação, porque o FED vai imprimir moeda, vai gerar mais moedas em circulação e isso vai impactar o poder de compra do contribuinte. Então, ao invés de novos impostos para cobrir o rombo dos bancos, vai haver mais inflação. E isso, meus amigos, não é capitalismo. Isso passa muito longe de ser capitalismo. É, os Estados Unidos hoje é um país extremamente socialista, principalmente na pasta econômica. Esse movimento de resgate de bancos, como aconteceu, ele mostra bem isso. Então, os bancos acabam tomando riscos elevados, eles acabam, no fim das contas, sendo beneficiados por esses riscos que eles tomaram. Nenhum outro setor da população vai ter benefícios como esse, né? A não ser os bancos e o mercado financeiro. Por quê? Porque o contágio desses erros podem impactar todo o mercado, né? Impactar a economia. Então, os burocratas não querem que esse pesadelo aconteça aí no dia a dia deles.